Oi gente, olá! Tem pessoas conversando lá fora... Tudo bem com vocês? Eu sou a Jennifer e hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu estava pensando no longo dessa semana. Aconteceu uma coisa e eu fiquei tipo... É, eu... Pensei assim, aí foi pá. E nosso convidado ilustre ainda está ali, junto com uma antena, não sei se dá pra ver, não sei. Por que eu tenho isso, não sei. Na verdade eu sei. Não veio ao caso. Hoje eu vou falar sobre barulhos, barulhos que me irritam. Eu sou uma pessoa muito fácil de irritar, tipo, muito fácil. Aconteceu, mas sempre acontece, né? Sempre acontece, assim, umas coisas na semana e eu fico tipo... O troço me irritando. Daí que o quê? Daí que eu pensei em fazer um vídeo sobre as coisas que me irritam e que pode te irritar também e você vai se identificar com... E você vai se identificar comigo e isso é muito legal você se identificar comigo porque eu não me acho diferentona. O primeiro barulho é de pessoas comendo. Sabe quando a pessoa está comendo e faz aquele brulhinho? Minha cara de quem gosta desse barulho. Sério, gente. Me irrita muito, cara. Nossa. Eu até vi briga aqui em casa por causa que, tipo, minha irmã está lá comendo e ela ficava tipo... E eu ficava tipo... Daí começava a briga. Ai, eu estava chegando, tipo, a cabeça fechada. Você está fazendo barulho. Porque faz barulho, cara. Tem um barulho que é quando a pessoa está bebendo água. Eu não sei se eu vou conseguir representar esse barulho. Porque eu não sou acostumada a fazer. Mas por que eu estou ofegante, hein? Mas muitas pessoas fazem isso e dá vontade de pegar o copo e jogar na cara dela. Eu falo, para de fazer isso, porque está irritando. Agora imagina que você está bem lá de boa, fazendo uma bicicleta e começa a fazer um barulho. Eu odeio isso. Com todas as minhas forças e com todos os meus ódios. Isso me irrita um tanto que dá vontade de parar a bicicleta e falar assim... Querida! Chega, né? Tá demais! Só que tipo assim, as bicicletas não ouvem, né? E não obedecem a gente. Então seria meio estranho fazer isso no meio da rua. Agora uma coisa que eu não ligava muito, mas por algum motivo desse universo, eu comecei a fazer tipo... Ai, esse troto está me enjoando. O barulhinho do teclado do celular. A outra coisa que me irrita demais é quando a pessoa está comendo e começa a fazer barulho com o prato. Tipo assim... Nossa, eu estou irritada hoje também. Tipo, vou para fazer esse vídeo, né? Porque... Bom, esse problema de ruído, de você ouvir uma pessoa mastigando, essas coisinhas assim que parecem incomodar muitas pessoas, ela recebe o nome de misofonia. A misofonia também é conhecida como a síndrome de sensibilidade relativa do som. É o termo miso da primeira parte de misofonia. Miso significa ódio e fonia significa som. Daí o nome, né? E tipo, misofonia é quando você se sente irritado quando a pessoa está mastigando. Tipo, vai lá mastigando e fica... Dá para você ver o estômago da pessoa, né? Mas é isso. Eu queria compartilhar meu ódio por coisas com vocês. Eu espero que vocês tenham se identificado... Entra o lugar. Tá difícil. Espero que você tenha se identificado com alguma coisa que eu falei aqui. Se você tivesse se identificado... Que bom. Que legal. Não sou a única pessoa, né? Que sente essas tipo... Ai, eu tô caindo. Tô bem. Pfff. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe seu like. Porque é importante para você deixar o seu like... Deixe seu like pela antena. Compartilhe com seus migos... Migos... Engarrou aqui. Tá tudo tudo errado hoje. Se inscreva no canal para você receber os próximos vídeos. Gente, muito obrigada por você ter assistido até aqui. E tchau.